No Vale do Aço, uma mulher de 22 anos morreu depois de um acidente no Morro da Uzipa. Segundo as informações, Samara Franciele Souza Santos, ela perdeu o controle da direção da moto e bateu contra uma árvore, né? O Marcos Lessa tá com a gente aqui ao vivasso. Ô Marcos, além do Boa Tarde, esse Morro da Uzipa é sempre assustador, né Marcos? Boa tarde pra você, amigo. Olá, Nico, uma boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Exatamente, Nico, é um cenário de constantes acidentes, esse Morro da Uzipa aqui em Patinga. Esse acidente aconteceu por volta das 7h30 da manhã. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a Samara Franciele de Souza, de apenas 22 anos, né, conforme você disse, descia o Morro da Uzipa e ela perdeu, né, teria perdido o controle da direção, bateu contra um meio fio e depois contra uma árvore. A Polícia Militar Rodoviária, bem como o Corpo de Bombeiros, compareceram ao local deste acidente e assim que eles chegaram no local, na cena deste acidente, já depararam com a vítima sem vida. Nós conversamos mais cedo com a Polícia Militar Rodoviária, mais precisamente com o Sargento Magalhães, e ele disse que as circunstâncias, né, as causas deste acidente ainda serão apuradas. Segundo o DENIT, Nico, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, defensas metálicas estão previstas para serem instaladas no canteiro central desta pista, ali no Morro da Uzipa, porque conforme você, né, bem disse no início aqui do nosso bate-papo, ali o Morro da Uzipa é um cenário constante de acidentes, seja motos, seja carros. E o objetivo da instalação dessas defensas metálicas é para proteger o condutor que, ao perder o controle da direção, né, evite passar para o lado contrário da pista. O corpo da jovem, né, a Samara Franciele de Souza, foi conduzido para o IML de Ipatinga. Eu volto com você, Nico. É, Marcos, a gente lamenta, né, nossos sentimentos aqui aos familiares, né, nossos votos de pesar, e realmente é uma região que precisa de uma intervenção do poder público, né, não só com as defensas metálicas, chamadas de guardrail, é, não só isso, mas outras coisas, né, sinalização, troca de asfalto, é, instalação de redutor de velocidade e por aí vai. Eu não sou especialista em mobilidade urbana e nem em trânsito, tá, gente? Eu sou só, eu sou habilitado, eu sou condutor e sou usuário da via. Então, estou falando porque eu já passei nessa região e são vários os acidentes que a gente noticia aqui no cotidiano, né. Troca o repórter, sai o Marcos Guimarães, sai o Gisele, vem o Marcos Leste e a gente continua aqui falando desse Morro da Uzipa, né, é. Ô Marcos, eu fiz a saudação pra você essa semana, rapaz, como você tá ao vivo aqui, eu preciso, por dever aqui da casa e por satisfação, dizer a você que alegria recebê-lo na equipe da TV Leste, fala em nome aqui do jornalismo, que Deus te abençoe e te prospere, que a gente tenha uma longa parceria aqui nesses ao vivos, nos stand-ups, nas reportagens, e que você brilhe cada vez mais no Vale do Aço. Obrigado por estar com a gente, viu, meu irmão? Deus te abençoe. Amém, Nico. Obrigado. Como eu disse ontem, né, é muito bom estar com vocês novamente aqui nessa casa que tão bem me acolheu, né, no ano passado, quando assim estive fazendo as férias da Gisele e farei o meu possível aqui pra passar as informações pra todos os telespectadores aqui do Balanço Geral, né, e de outros noticiários aqui da casa com informações aqui do Vale do Aço, viu? Agora eu espero que você vá no nível de qualidade até 99%, que é quando chegam em 100% eles vêm e arrancam o repórter de mim aqui. O Guimarães chegou 100% e levaram ele. A Gisele chegou 100%, então você tá proibido de ser 100% de qualidade. Você vai ser 99,9. Alô, Albuquerque Júnior, se você tirar esse repórter de lá e mandar ele pra rede, eu vou sair daqui também, hein? Você anotou aí, ô diretor? Pode marcar esse dia aí, se eu não vou cumprir minha palavra. Oxi! Valeu, Marcos! Tamo junto, garoto! É, eu tô bravo aí, é, diretor? Todo repórter que brilha aqui, o diretor libera ele pra rede aí? Não, eles ligam pra ele lá e ele fala, sim, senhor! Ele é muito bom mesmo. Que isso, Júnior? Tem que endurecer o negócio aí, rapaz. Fala, não, não, o Nico precisa dele aqui. Não vai liberar, não. Cadê ele, diretor? Ah, daqui a pouco ele chega falando no meu ouvido lá, tá tudo certo, tá tudo certo. É, mas ele tá ouvindo, ele tá... TV Leste tem umas 300 aparelhos de TV no corredor e ele escutou esse protesto aqui. TV Leste tem umas 300 aparelhos de TV no corredor e ele escutou esse protesto aqui.